Alice, me encontre no coreto em exatamente dez minutos. Alice Kingsley, quer ser minha esposa? Bom, está tudo acontecendo tão rápido, eu acho que... Preciso de tempo. Tem um lugar sem igual na Terra. Dizem que para sobreviver, você tem que ser louco como um chapeleiro. O que por sorte, eu sou... Alice, é você! Você voltou? Alice! Alice! Ah, Alice? Com certeza é Alice, eu a reconheceria em qualquer lugar. Atrasada pro chão! Alice voltou ao País das Maravilhas. Desde que partiu, a Rainha de Copas dominou o País das Maravilhas. Árvila! Ajude a endireitar o mundo de novo. Cortem a cabeça! Preciso de um porco. Adoro barriga de porco pros meus pés cansados. Para de rir! Temos a nossa campeã. Eu vou estar aí para pegá-la. Isso é impossível. Só se você acreditar que é. Às vezes é grave. É verdade. Tchau!